Boa tarde, gente. Hoje é o segundo dia que vamos treinar, porque quem malha é frango. Tem gente que treina, organizando as mãos, que às vezes sentem dores, na junta das mães, e a gente às vezes sente dores, sem dormida, e observe como modifica o treinamento da gola de tarde. Agora eu estou com vontade de ir para essa máquina, porque ela é muito importante, ela é um pouco me apresada, sabe? Essa máquina serve para engordar os braços. Os braços. É como se estivesse tirando água para as pessoas beberem. Falar em água, eu vou beber um alvim, para descansar. Essas aqui são os mesmos gostos, são os mesmos gostos da água. Aqui é uma prova de colete de bala, de alguém possuir principalmente segurança, aí vem mais lá e esqueceu. Eu acho que eu vou vestir isso aqui para me proteger, mas eu acho que tem alguma coisa pesada aqui dentro. Vou vestir isso aqui pesado desse jeito? Ximari. É por cima, é por baixo, não é que é? Ximari. Basta rolar uma vida de zuzu, bota um velho em esse, e aparece que tem pedra dentro. É pesado, viu? Pensa na coisa pesada. Aí eu não sei como é essa segurança, passa a noite toda com esses negócios pesados desse jeito. Fazer proteger, rapaz. Rapaz, é muito peso, viu? Segurança. Pelo amor de Deus, um pedacinho que eu estou passando aqui, eu estou suando. Ximari. Não, fala meu Deus. Não, tomara que ela não caia. É por isso que o Brasil perdeu. Então, pessoal, estou aqui mais uma vez e vou mostrar dessa vez o que foi que o Zuzu não conseguiu acertar em relação a essa máquina aí. É uma máquina que serve para treinar a parte inferior. Ela é própria mesmo para treinar os glúteos. Pode treinar também femoral. Ela serve também como adutora e abdutora. É uma multifuncional. Então, me siga aí que eu vou mostrar a vocês como é que essa máquina funciona. Suba aqui em cima. Aí eu vou puxar essa barra para cá e você vai passar as suas duas perninhas para cá. Passa, passa a outra. Põe a sua mãozinha aqui, ó. E essa perninha você vai estirar para trás. Está aqui, ó. Só para trás. Só uma perninha. Isso. Força. Vai. Deleva. Isso. De novo. Vai. Isso. Esse exercício ela está treinando o glúteo. Certo? Agora você viu força. Isso. Vai. Na frente. Isso. Vai. De novo. De novo. Aí agora a gente vai fazer para a outra perna. Certo? Para não ficar aleijado. Então, ela está treinando o glúteo agora. Perninha estirada, ó. Está pegando essa região do glúteo e parte do femoral dela também. Força. Como você não tem o costume de fazer esse exercício, aí dói um pouquinho essa região aqui. Mas aí com os dias vai se acostumando e a dor vai acabar. E agora eu vou mostrar uma variação com essa máquina de outro exercício. Vamos treinar abdutor. Certo? Abdutor. Abrindo. Aqui, ó. Força. Isso. De novo. Vamos? Estamos treinando essa parte aqui, ó. Lateral da coxa. Vai, Zulu. Força. Isso aqui se chama abdução. Vai. Força. Do jeito que você está aí agora, você vai só girar para a frente, para a tua frente. Força. Mais uma vez. Isso. O cabelo. Vai. Bora. Força. Isso. Mais uma vez. Vai. Bem, Zuzu, eu vi que você estava tentando usar isso aqui. E você acha que isso aqui é para segurança, né? Para segurança de fecha. Para a polícia que acha que isso aqui é um colheita-prova de bala. Então, mas não. Ele é pesado sim. Para quê? Para aumentar a carga que vai exercer no seu corpo. Certo? Isso aqui, ó. Abre aqui, ó. Vem, Zuzu. Olha. Isso aqui se abre. Aqui. E aqui. Então, vamos colocar agora de cima para baixo, certo? Põe a mãozinha aqui. Não, só essa aqui primeiro. Esquerda, esquerda, esquerda. Aqui, ó. Aqui, nesse buraquinho aqui, ó. Não. Essa aqui... Aí, aí... Sim. Aí aqui já é policial. É, não. Não. Aqui é um colete de carga. Isso aqui é chumbo. Aí não fica tonta, não. Fica, não. Aí o que a gente vai fazer agora? Só para você testar isso aqui, ó. Não fica tonta, não, a gente. Fica, não. O que você vai fazer? Vai me dar a mão. Certo? Certo. Aí, abre a perninha assim, ó. Então, Zuzu, agora você vai ficar de coca. Vai baixar e subir. E sobe. Aí, você não deixa o seu calcanhar subir. Certo. É como se você fosse sentar na cadeira? Certo. Vai, eu não vou deixar você cair porque eu estou segurando a sua mão. Certo. Você não cai, não. Calma. Vai, lá para trás, vai. Não, a perna fica, vai seu tórax para trás. Sim. Vai, vai agachando. Abra mais a perninha. Abra a perninha. Vai, senta. Vai. Sobe. Sem vir para a frente. Você vai para trás assim, ó. Me segura, certo? Certo. Assim, ó. Certo? Certo. Vai. Vai. Abra a perninha. Abra a perninha. Ó, preste atenção. Você vai sentar na cadeira, certo? Não, não. Abra a perninha da cadeira. Vai, senta. Vai. Isso. Dá para trás, para trás. Vai. Vai, vai. 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 Vamos fazer o vídeo. Assim, ó. Segura aqui. Você vai sentar, vai sentando. Para trás, para trás, para trás. Você não vai cair, você vai fazer assim, ó. Vai. Vai. Senta na cadeira. Senta na cadeira. Vai, vai, vai. Vai, senta. E aí, sobe. Sobe. Isso aí, ó. Desse jeito. De novo, vá. E sobe. De novo, vá. Sobe. Mais uma vez, vai. Vai. Sai, desce. Fora esse exercício aqui, tem vários outros exercícios que podem ser feitos com coleto. Então, coleto dá só mais uma carga a mais, para o exercício ficar mais difícil, para ser mais eficiente, para aumentar mais a sua massa muscular e queimar mais gordura. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das minhas aulas de hoje. Vai ficar bonita, minha filha. Tem que cansar. Você entende, né? Se vocês querem ficar do mesmo corpo que eu estou, que a gente cansa, viu?